só assim, vai, vai, pega ai, vai, fala direita Carol, quer namorar comigo? olha pra ele, aceita é só assim, moleque, só assim não, aqui, né, aqui pronto, atitude leve não, vai moleque minha mãe, de novo ela sabe já que quem importa não é minha mãe, ninguém não quem importa sou eu e tu, pensa a eles não, o problema não importa nada não importa nada não, Carol, vai, Carol você tá farrapando não, vai moleque você tá farrapando, Carol vai Carol, você tá farrapando vai, Carol Vai, caro. Vai, vai, vai.